Senhoras e senhores, esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores e todos os seus temores Que alegria, público sorria Nossa próxima atração é o CUNHA Eu sou um agente do caos, é o que acontece quando você cresce Entre bêbados e merequentes, gosto de fazer o mal Eu tô sempre sorrindo, quer saber como ganhei minha cicatriz